Munido de convicções pessoais e cumprindo uma promessa de campanha, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que flexibiliza a aquisição e, em muitos casos, permite o porte de uma arma de fogo. O tema é controverso e divide a opinião de especialistas contra e a favor da medida. Um ponto urge se tornar claro, armas não matam, o assassinato é realizado por quem aperta o gatilho. Se um revólver ou uma automática ficar numa caixa, vai enferrujar ali sem causar tragédia alguma. É legítimo, claro, exercer o direito de defesa. Mas olho no olho, comprar uma engenhoca de ferro mortífera é uma responsabilidade tremenda. Exige preparo psicológico, habilidade, treino e, principalmente, vale enfatizar e imaginar com todo o impacto que isso significa a disposição de matar alguém. Parando para pensar é assustador. 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 Tchau.